Eu comecei com apenas esse coronavírus da ordem, que veio não sei da ordem, porque ninguém sabe de onde vêm as ideias. Então, quer dizer, a gente sabe, mas faz de conta que não. As ideias vêm do céu mesmo. Então, o Sérgio falou, engraçado, parece sábados. Amazônicos. Amazônicos. Tem o sábado, o grão sábado, o grão sábado, o grão sábado, não tem? Aí, eu ganhei o grão sábado, na letra. Então, tem uma fatia do Sérgio. Porque são dois sapos. Quando o grão sábado, o Sérgio botou o grão sábado. Aí, eu botei mais um. Ele falou, tem o grão sábado? Eu sempre fui enxergado, era o que aconteceu. Então, virou um sábado. Aí, o Caetano chegou um dia, quando estava trabalhando com a Galcoa. Então, eu fiz uma letra para você, mas não daquela música, naturalmente, que você tinha pedido. Eu fiz a rã. Eu digo, o que é a rã? Isso é a... Eu digo, não é o sapo. Ele falou, não, mas é a Galcoa que vai cantar. Então, eu fiz a rã. Essa é a grande história da... Então, eu vi você escutando a língua de você. Eu disse... E já tá... E se passando? Eu disse... Você está uma filha. E se transforma a部iktas. Vamos lá. OQue? Vamos lá. Oque é que temos aqui.